Alô! Estamos no ar mais uma vez com o Pulando a Seca. Hoje, dia 1º de outubro de 2010. Pois é, o Pulando a Seca não tem pauta, o roteiro é com uma vida. Não tem a menor censura, pode acontecer qualquer coisa. Então, e é uma grande homenagem à população brasileira, que há 510 anos pula a Seca. É um programa totalmente inusitado. Por quê? O apresentador do programa, eu, Daniel Suturianci, tive AVC, negócio sério. AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, que mata 250 mil pessoas no Brasil a cada ano. E fica um milhão de pessoas seculadas. Uma grande tragédia. Uma enorme tragédia. E nós não temos a menor informação, prevenção, medicamento adequado, grupo com paciente e sua família com AVC. Por quê? Por que isso? Uma coisa realmente muito ideal e estranha. Vou falar um pouquinho do derrame ou AVC. Olha, se a pessoa começar a ficar esquisito, tolteira, dor de cabeça, visão estranha, começar a não falar, mancar. Ah, peça para essa pessoa sorrir. Ela não vai conseguir sorrir. Peça para ela falar uma frase. Pulamos a seca. Ela não vai conseguir falar. Peça para levantar os dois braços. Ela não vai conseguir. Peça para mexer a língua. Não vai conseguir. Corra, corra para o hospital mais próximo e diga assim, doutor, isso é um quadro de AVC? Tem grandes chances de ser. Esse exército simples pode salvar a vida de milhares de pessoas. E todos nós, aqui no Brasil, somos grupo de risco. O AVC ou o derrame não dá só em pessoa idosa, imônimo, mulher, adolescente, criança. Então, é uma questão nacional. Então, AVC ou o derrame, ou pulando a seca, puxa, puxa esse negócio do AVC como uma questão nacional. E, olha só a camiseta, a camiseta, não incurse, opa, não incurse a sua vida. Não incurse. Previnda o AVC, cursa a sua vida. Isso foi um presente do singipeto, o petróleo tem que ser nosso. Legal, né? Legal. Legal é a campanha. Não é legal a doença que mata mais que qualquer outra doença no Brasil. Então, o pulando a seca agora está melhorando. É uma... Vocês vão ver. Vou convidar mais uma vez o grande, o grande advogado modesto da Silveira, que vem pular a seca. Mostra a seca. Mostrou. Olha o pulo do modesto. Tem que pular? Tem que. Para dentro? Para dentro, para fora. Pula para dentro, pula para fora. Isso. Olha, estava te ouvindo aqui, Daniel. Enquanto você falava nos números, eu fazia conta. Isto é, 250 mil mortos. Um milhão de sequelados, um milhão de 250. Eu multipliquei pela longevidade do brasileiro, que está em torno, um pouco acima de 70 anos. Quando você faz essa aritmética simples, você encontra quase 100 milhões, ou seja, metade da população brasileira. Ou já teve, ou está tendo agora, ou terá no futuro metade. O que vale dizer? Toda pessoa tem um ou vários sequelados na família que sofreram o AVC. As guerras no Oriente Médio matam, que é uma coisa terrível, matam muito menos que o AVC sozinho no Brasil. Mas, Modesto, vamos ter um papo por lá na cerca. Não tem nenhuma pauta, roteiro ou censura. Olha só, eu acho que a conversa poderia ser sistema econômico e cidadania. Uma coisa tem a ver com... Tem, parece que não tem, mas tem, só tem. Olha só, o mundo está em uma crise terrível. Primeiro, a Espanha está com 40% da sua população sem emprego. 40% só na Espanha. A França e a Alemanha estão muito mal. Até a Alemanha tem 30% sem emprego. E por que isso? A França e a Alemanha emprestaram muito dinheiro para a Grécia, que está praticamente falida. E quando a população, quando os bancos, o governo, emprestam dinheiro, não sobra nada para a população. A Espanha tem um grande investimento aqui no Brasil. O Banco Santander, que é muito grande, e a telefônica, e outras coisas mais, até em Cuba. O Estado dos Unidos tem 30% de pessoas desempregadas na região central, onde é Detroit, indústria automobilística. A Irlanda, o banco, a Inglaterra, tem que prestar bilhões para a Irlanda, que está em crise de desemprego. A crise de 2008 começou na Irlanda e vai continuar. E todos os recursos, quando tiver essa crise, vão embora do Brasil, claro, para tentar salvar. Como na crise de 2008, o governo deu dinheiro a rodo para os bancos e grandes empresas, e, consequentemente, tirou da população. Está havendo greve na Irlanda e na Espanha, porque o salário vai abaixar. A aposentadoria vai ser muito mais alta e a população tem que processar. Então, esse sistema econômico, tão irreal, tão perverso, castiga, na verdade, toda a população do mundo. E a cidadania acaba sempre, sempre indo mal para o buraco para salvar o capital. Modesto da Silveira, é uma boa conversa, não é? Eu acho ótima. Olha, eu tenho não só opinião, mas tenho dados também concretos, não é só opinião subjetiva, não. Objetivamente, você percebe o seguinte. Eu acho até que o sistema econômico individualista, egoísta ou capitalista, como se diz, é um sistema econômico que mata mais, sequela muito mais do que o próprio AVC. E, muito mais. Pois é. Você vê esse percentual, a países com 30, 20, 10, 8, 5%, 5% é considerado até quase pleno emprego. Porque é do sistema fazer isso. A tentativa, tudo que se aproveita em termos de evolução tecnológica, é uma coisa boa de um lado e ruim do outro, porque vai eliminando postos de trabalho. Há bancos aí, não sei se ir longe, aqui na ilha, por exemplo, conversando com um gerente de banco, ele dizia, uma agência de lá operava com 57 funcionários. De repente foi baixando e em pouco tempo baixou para 14 funcionários. O que vale dizer que mais de dois terços foram eliminados, bem mais até, de dois terços foram eliminados, os postos de trabalho. E a tendência é sempre essa. Desenvolver tecnologicamente alguém para a rua. De qualquer modo, o que você vê, há lugares ainda onde eu cada vez noto uma área que não tinha mendigos ou que não tinha população de rua, passou a ter. Voltei de Brasília outro dia, contei só na Rio Branco, 42, não eram velhinhos, não, crianças, meia-idade e até pessoas em torno de 40, 50 anos, perfeitamente em estado de produção. Não é, modesto. Então... Na rua. Então, falando do Brasil, quando esses outros países entram em crise, o dinheiro não vai embora. E o Brasil, hoje, se compra automóvel em 60, 70 vezes, ninguém quer carro usado, imóvel, apartamento, cada 200 mesmo. Isso vai ser uma grande confusão, vai ser uma crise, as pessoas não vão conseguir pagar, não é que não queiram, não vão conseguir pagar. E nessa grande crise, o modelo dito capitalista, tem sempre uma solução. Coréia, quando entra em crise total, a solução é guerra. É verdade. E estão lá no Oriente, Irã, provocando uma guerra. Não conseguem provocar plenamente, porque essa região tem muito petróleo. E aí, quem está lá, pode acender o fósforo e acabar o petróleo. Então, não é bom negócio. Mas a crise acaba sempre numa guerra. Essa é a história do mundo. E, às vezes, crises fabricadas, forjadas, até porque a guerra virou, como quase sempre foi, quase toda guerra, é uma estratégia do saque de um país sobre outro ou do grande capital contra pequeno capital ou concorrência, etc. Guerra é a estratégia do saque. Em todos os tempos, foi quase toda guerra. E, às vezes, a crise, você vê, o grande capital que gera a crise, aí ele é socorrido pelos pobres, porque é através dos governos, como você viu agora, nessa última crise, há dois, um ano atrás, o governo pegando o dinheiro do povo e socorrendo as dezenas de bilhões de dólares. E aí não sobra nada para se dar dinheiro. Claro, para os serviços sociais. Aí, claro, apertam mais ou reduzem. Reduzem as verbas para a saúde, para a educação, às vezes para outros. Outros fins sociais são reduzidos porque tem que atender aos banqueiros que provocaram a crise. Podemos até discutir isso em outras oportunidades para a gente detalhar um pouco mais. Quer ver uma coisa que é triste e que provoca tudo isso também? Você pega, quando você pega as estatísticas de renda mundial, alguns países estão com renda e são principalmente os países que pertencem a banqueiros, que são os chamados paraísos fiscais e outros que não são paraísos, que também usam o mesmo método, em que esses países têm uma renda per capita, teoricamente per capita, superior a 100 mil dólares por ano. É claro que alguns bilhões vão para poucos bolsos. E o povo ganha o razoável, não passa fome, não tem grande dificuldade, mas passa em média aritmética, passa de 100 mil dólares per capita. Há outros países dos mais pobres, sobretudo na África, pouquíssimos da América Latina e alguns do Sul da Ásia, em que essa mesma renda per capita teórica é de mil vezes menos, em torno de 100 dólares. Você pega esses países mais pobres da África em 100, 110, 120, 150, por aí, o outro mil vezes mais. É claro que, se nos países mais ricos, aqueles que teoricamente teriam recebido de 100 mil, não, recebe o normal. O resto vai para o mesmo bolso daqueles que hoje detêm bilhões, dezenas de bilhões, e alguns estão se aproximando de centenas de bi, estou falando de mil, nem milhão, bilhões, de dólares como receita anual. E nós temos aí, as estatísticas revelam isso anualmente, em fontes seguras, fontes que passam pela ONU, FMI, Banco Mundial, e outras fontes revelam isso. Aliás, até o Papa fez uma declaração semelhante a isso, dizendo que é preciso que esse mundo reveja a sua posição e a sua estratégia, dentro da qual, há uma pessoa, às vezes, ganha mais do que um milhão dos seus conterrâneos, e dos seus contemporâneos. Um milhão, um homem ganhando mais do que um milhão de outros com cidadãos seus. Essa coisa não pode continuar assim, senão haverá uma crise permanente, agudizada, quando os banqueiros, sobretudo, provarão, não só os banqueiros, é claro, os detentores do capital, pode ver na estatística, procurem homens mais ricos do mundo, você vai, até o Brasil tem alguns deles, até o Brasil tem, homem que detém 10 bilhões de dólares, e a sua volta, milhares ou milhões de dólares. pessoas estendendo a mão por um emprego, ou por um prato de comida, como até eu, vivendo muito simplesmente, duas vezes na rua, um prato de comida, eu não dou dinheiro, quando está com fome, você acredita, então vem aqui, leva uma lanchonete, um restaurante, e come, como ontem, uma menina em Botafogo, uma menininha de 9 anos, eu estava com um amigo do lado, ela vem pedir comida, eu, está bem, sirva a menina, e a menina serviu, sabe o que ela fez? ela pediu, por favor, o senhor pode botar na quentinha, porque eu vou levar o resto para minha mãe, que está aqui perto. Uma tarde, modesto, olha só, o general Eisenhower, Eisenhower, que comandou o exército da América na Segunda Guerra Mundial, foi presidente do Estado do Unido. É o Eich, quando ele terminou o mandato, ele fez um discurso urbinal, que ele finalmente concorreu, e ficou histórica com essa frase, quem manda no mundo, é a indústria do armamento, então, quando tem crise, vai-se guerra, e o armamento está lá, sempre está lá. Quando tem crise, tem greve, a população na rua, tem arma, o exército, a polícia, tem arma para conter. a forma, que eu estou dizendo, de conter, refrear, frear a cidadania, é sempre com arma. Como foi o caso no Brasil, com a ditadura militar, com armas. Armas, não só fuzil, revolver, como a tortura, massacrar pensamento. Isso, isso é o resultado, de qualquer crise. O, o modelo capitalista, não aceita, nem nenhuma forma, outra, uma condensação. Usa arma, terrorismo, derruba o governo, e a indústria de arma, é realmente, o que comanda, todo o mundo, e o planeta. É uma, eu acho que é uma coisa, muito, mas muito, ruim. Você sabe, eu tenho opinião sobre isso, constatável facilmente. Arma, dá mais lucro, tráfico de arma, dá mais lucro, do que o tráfico de drogas. Daí, porque, quando você mexe, na indústria, armamentista, você corre o risco, até de ser assassinado. E, já houve vários casos desses. Precisei longe, o grande atrito, que o, o Kennedy, teve, foi com armas. Quando ele ameaçou, parar a guerra do Vietnã. E, como o irmão dele, foi assassinado em, 1963, se não me engano, 22 de novembro, por aí. E, pouco depois, o irmão dele, ia ser, é, presidente, estava o favorito, para ser eleito, o Bob Kennedy, né? E, também, na mesma linha do, do irmão, ele teve que ser assassinado, preventivamente. eu, eu considero o Bob Kennedy, praticamente, o quinto presidente, a ser assassinado nos Estados Unidos, desde o Lincoln, né? Desde o Abraham Lincoln, até o Robert Kennedy, o Bob Kennedy, em seguida, e outros tantos de permeio, e algum, houve um ou dois até, que havia suspeita, mas que não permitiram fazer, nem autópsia, pelos, pelos indícios médicos, foram assassinados, geralmente, por uma contradição, entre ele e um setor poderoso, desse aí, que domina a economia do mundo, domina a orientação política do mundo, através da imposição de armas, através da corrupção, e outros métodos, absolutamente desumanos. os paralisos fiscais de armas. Isso aí, acho que dá pano para muita manga, viu? Se você quiser, podia provocar, uma população de cerca aqui, e a gente entra nesse papo, com outras pessoas. muito prazer, sempre. dá a sugestão. Aqui pode tudo. Então, se pode tudo, eu vou poder uma coisa, eu vou dizer o seguinte, eu já pulei essa cerca, às vezes, em que você me convidou, vir aqui, mas, qualquer dia desse, eu vou me inverter, eu vou fazer você pular a cerca, para falar sobre tudo, de um novo livro que você escreveu, e que eu gostaria, ó, já estou pulando a cerca. Pula! Quando é que você pretende lançar esse livro? Já está pronto, não é? Está pronto. E quando é que vai permitir o público ler o seu livro? Ó, isso é resolução do editor. Tem previsão? Não, quando ele puder, não tem, vai sair. Está bom, tem que sair logo. Para pular a cerca. Afinal, o Natal vem aí, eu quero dar o seu livro de presente aos amigos. Se não for no Natal, tem um carnaval, se não for no carnaval, é São João. Tudo é pular a cerca. Mas, Modesto, vamos voltar. E a questão da cidadania, com esse negócio tão terrível, uma crise mundial, e afeta o Brasil, também, independente, e quem for eleito presidente da República, independente, fulano, Zé Manel, Dilma, Marina, fulano, vai acontecer. Isso não importa. Parece que sempre, disputa-se o governo, mas o poder é sempre igual, sempre igual. O governo, para cá, para lá, mas o poder mantém igual a situação. e a questão da população, fica cada vez mais empobrecida, mas, sem menos direito. Então, eu acho que a população está encostando o rabo na seca. Olha, se me permitem, eu tenho observado sempre, sobretudo, quando sai à noite, que eu até evito, mas, quando sai à noite, como outro dia, eu voltando de Brasília, só na, peguei o táxi, só na Rio Branco, eu fui contando, da Praça Mauá, até o Obelisco, contei 42. Essa menininha ontem foi apenas um dos inúmeros que me assediaram para pedir dinheiro. E gente podendo trabalhar, gente jovem, já sem nenhuma perspectiva de vida. Essa eleição nossa traz alguma esperança, sim, porque há vários dos candidatos que são, eu não diria todos, mas alguns são muito dignos. De maneira que, se ele entender isso, provavelmente faria um fará. um bom governo mais humanizado, não vou dizer socializado. Isso é uma discussão mais aprofundada de ideologias, qual delas realmente mais humanística ou menos humanística. Mas, se ele entender essa disparidade chocante em que o salário mínimo é o salário da família passa fome. E salário máximo não existe. Cidadãos brasileiros também ganham seus bilhões em pouco tempo. E aquele que trabalha, o operário, o trabalhador mesmo, jamais terá a oportunidade de ganhar nem um milhão, nem um milhão, quanto mais bilhão de dólares. O que trabalha sobrevive. Ganha salário, em geral, salário de manutenção da vida e das energias de reprodução de trabalho. Então, é essa situação, vamos ter esperança em que um próximo governo tenha sensibilidade, faça boas aplicações de prioridades. Uma nação que não tem prioridade é como um cidadão que não tem prioridade na sua família. Ele prefere gastar metade do salário em bebidas ou passeios ou coisas absolutamente dispensáveis. e vai, claro, que vai faltar dinheiro para o arroz e o feijão, o sal e o açúcar. Mas, ô Modesto, independente de quem seja o novo presidente, se houver uma crise, ele vai fazer o que sempre se fez. Empezar o dinheiro para o banco, a grande empresa e mais e mais e mais para se salvar. Nunca vai sair a população se salvar. Esse é o modelo que a gente vive hoje no Brasil e está totalmente cercado de interna, externa, deve para cá, para lá, vende o petróleo baratinho, o nosso, o pessoal está sendo passado para trás. Então, olha só como é que é a nossa situação. e hoje o Brasil realmente consome aparelho eletrônico, impensação, carro, casa, mas isso, se houver alguma crise, as pessoas vão pagar e pagar caro. Sempre a população paga caro. igual a periferia, a periferia paga muito caro quando tem chuva, tovoada e derruba tudo. A elite da zona sul não sofre, mas quem sofre é a periferia. Os lições da periferia, olha, o lição é o resto, o lixo da zona sul que vão para a periferia. Sempre a população que ganha o mínimo para a sua defesa fica mais ainda e vai ter que se aposentar com muito mais tempo, menos recursos, sempre abaixa o salário ou manda a pessoa embora. Sempre. Daniel, você está falando, eu estou olhando, eu estou vendo, dentro da minha cabeça, estou vendo quantas cenas eu tenho visto de pessoas saudáveis e jovens até vasculhando as cestas de lixo e buscando alguma coisa para comer. Eu acho impossível alguém nunca ter presenciado muitas vezes como eu vejo homens, mulheres, crianças mexendo lixo, alguns para tirar coisas recicláveis como uma latinha de cerveja, uma coisa assim, mas outros não, estão buscando restos de comida num país tão rico como é o nosso, num país de tanta gente rica como é o nosso. Olha, eu não sei, eu penso que todos nós temos que repensar o modelo no qual quase todo mundo se diz religioso, a maioria se diz cristão de algumas, mas não ouviram. Os dois mil anos de Cristo e cristianismo não foram suficientes para as pessoas embora mentindo que seguem Jesus Cristo, mas não seguem coisa nenhuma, não se sente irmão do outro, não ajuda o outro que necessita, e você já está vendo isso? Até dentro do círculo de uma família, está vendo isso? portanto, esse sonho de igualdade, fraternidade, irmandade, é um sonho velho como o homem, mas tão velho quanto o homem é a prática negativa disto. É preciso, se a gente repensar, que é impossível, impossível uma pessoa ser feliz sozinha, é impossível até reproduzir sozinha, se todo mundo pudesse viver e ser feliz sozinha, é claro que a humanidade acabaria, porque todos nós somos pelo menos filhos de dois, uma mulher e um homem, associação mínima para ter reproduzido, você que nos vê, você que fala comigo, é impossível essa associação de dois que vieram de quatro, que são os avós, oito, que são os bisavos. Vou interromper para dizer, vou perguntar, se a pessoa vivesse sozinha, ela é tão narcisista, tão narcisista, que não precisaria de ninguém, ela seria autossuficiente em tudo, isso, modéstia, é um quadro de esquizofrenia, a esquizofrenia é o narcisismo total, ele se achar tão autossuficiente que não precisa do outro, somente a sua cabeça, o pensamento, ele resolve tudo sozinho, isso é o quadro castro da esquizofrenia. Então, você vê, olha, como eu ia dizendo, e gostaria de repetir um pouquinho para fazer, cada um lembrar que ele só existe graças a associação, a socialização de dois que se associaram, se socializaram para produzir este que nos vê e nos ouve agora. E aqueles dois precisaram de quatro, os quatro de oito, você forma uma verdadeira pirâmide no passado que abrange toda a humanidade, e se você quiser também reproduzir, você vai ter que se associar, você tem que socializar a sua ação com a sua companheira, companheiro, para reproduzir seu filho, seus netos, seus bisnetos, enfim, abrir uma pirâmide do futuro. E se é assim, toda a pirâmide do passado, com uma pirâmide do futuro, se ela não tiver um mínimo de solidariedade, sentimento de fraternidade, de irmandade e cooperação, você esfacela na memória a pirâmide do passado e no futuro, a pirâmide do futuro, através dos seus filhos, netos e cozanetos ao longo dos milênios. Modesto, eu estou aqui pensando, imagina, eu conversando com Modesto da Silveira, um grande advogado, maior advogado do Brasil, e fez as leis do direito humano, salvou milhares de pessoas na época da literatura, e uma conversa sem pauta, sem roteiro, que coisa interessante, não é? Aqui, o espectador, tem uma burra aqui, tem alguém falando aqui, a conversa vai... fluindo normalmente. Olha que coisa legal, eu pulando a seca, não é? É, a gente... A humanidade, pular a seca... Ah, todo mundo... Quer dizer, parta de um pressuposto, o que é que todo mundo quer? Você, eu, cada ser humano deste mundo, quer uma coisa básica, ser feliz. Agora, e os caminhos para ser feliz? É possível alguém ser feliz sozinho? Vamos dizer que você fosse dono de tudo no mundo, o mundo é seu, todo o patrimônio do mundo. Se você não soubesse, você soubesse dividir fraternalmente, ou digamos, toda essa fortuna sua que é o mundo, se você não soubesse, você seria o dono do mundo, com sete bilhões de mendigos, morrendo a míngua, e eles são seus parentes, são seus irmãos. E, na verdade, com todo esse poder, ele, tudo tem um começo, o aposê, o sinal, ele ia morrer também. É. Não é, ser eterno? Eu acho que dá para a humanidade ser menos infeliz, mais feliz, digamos, se aproximar, desde que você tenha a preocupação de que aquilo que lhe basta para uma sobrevivência digna, basta. se eu pegasse, por exemplo, um dos homens, qualquer dos, milhares de homens mais ricos do mundo, detentores de bilhões, sei lá, não é só o Bill Gates, ou o Carlos Slim, ou o Warren Barrett, qualquer deles tem capacidade para, só com o seu dinheiro, dar casa digna para todas as pessoas de rua nos Estados Unidos. no México é a mesma coisa, no Brasil, em todo lugar, a mesma coisa, mas o prazer de acumulação, 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 eles nem sabem quanto tem, eles não sabem a fortuna que tem. E quem produziu essa fortuna, claro que não foi ele. Nenhum deles produziu essa fortuna, eles manipularam de tal maneira, o mercado, a produção, o consumo, as leis, manipularam até os congressos nacionais que são manipuláveis, porque são sócios menores desse capital gigantesco. Eles usufruem de grandes partes disso aí, por isso se deixam levar por leis que não são humanas. Mas, Mondesso, alguns desses milhares de homens têm um poder, um grande poder econômico, e o poder da população, que é muito maior em número, em televisão, em tudo, fica abaixo, por quê? Essa é a pergunta que eu faço. Todo mundo quer ser feliz, um homem tem na sua natureza a questão do poder. Alguns controlam todo, por exemplo, 1% dos homens no campo controlam 40% do território nacional. E os outros, 40%, ou 60%, ou 90%, fazemos o quê? Isso é, será que esse número tão pequeno de poderosos controla a todo mundo, a todo mundo? Ora, aí, todo mundo, não, mas aqui no Pula da Assembleia não controla. Mas, é uma coisa fantástica. Daniel, eu diria uma coisa a respeito disso que é altamente importante. Eu acho que falta simplesmente consciência e organização. As pessoas são desconscientizadas, são envenenadas pelos meios de comunicação grandes e que estão a serviço desse grande capital. Por exemplo, educação. É, você pega, digamos, o grande jornal, a grande televisão, essa mercadologia, esses fazem a cabeça da pessoa de tal maneira que ela embarca nas omissões, nas mentiras, nos exageros, embarca na manipulação linguística de sinônimos, sinônimos perfeitos, sinônimos imperfeitos, omissões, exageros e por aí a pessoa é levada, é tangida como gado para o matadouro que eles querem. É preciso a gente se conscientizar disso, estudar mais, ler mais, conversar mais com uma pessoa clara e honesta como você tem sido aqui e depois ela tem que se organizar porque sozinho ninguém faz nada. Ele tem que ter uma atitude individual e ter uma atitude também coletiva de bem da coletividade. muito poderosa consegue dissuí o pensamento, consegue desorganizar a população e a população fica com esmola e se contenta com a esmola. Parece o esquecer alvecer. Mas olha, a propósito, nós estamos falando de guerra agora há pouco, você sabe que o que o mundo gasta só em manutenção de forças armadas e sobretudo em guerras daria para acabar com toda a pobreza do mundo se dirigindo. E sobrar muito. Aí sobraria muito. Você imagina, os Estados Unidos normalmente gastam em torno de, em paz, enquanto está em paz, mais de 600 bilhões de dólares anuais só com a manutenção das forças armadas. Quando entra em guerra, dobra, aí não tem limite. É um trilhão. Então, um país que produz cerca de 13, 14 trilhões de dólares como produto nacional bruto, chega numa guerra a gastar muito mais de um trilhão só, só com forças armadas de guerra, sem dar para cima, sem limite. É evidente que aquele que poderia receber os benefícios do trilhão ou aquelas indústrias poderiam ser criadas com o trilhão e outros meios de reprodução, esses poderiam não ter esse problema se as nações entendessem isso e lutassem não por rearmamentismo e sim por pacifismo. Pacifismo. Você vê agora, pré-sal, você mostrou aí o Sindipetro que luta pela nacionalização do pré-sal e pela socialização de tudo que virá, porque o Brasil está entrando numa fase de ser um dos maiores detentores de reserva de petróleo do mundo. Se isso vier a ser atendido, há uma verdadeira guerra entre as grandes multinacionais e a Petrobras saudável, porque lá dentro também tem implantes, tem deles, lá dentro da Petrobras, mas os verdadeiros patriotas, nacionalistas e humanistas, como você ganhou essa camisa, você exibiu aqui uma camisa que lidera, são os patriotas e humanistas. Se essa linha vier a ser vencedora, o Brasil vai ter, ser uma outra nação em muito pouco tempo. mas isso é preciso muita luta, conscientização, de ser colonizado. A questão do colonizador é colonizar o colonizado. Então, isso vai custar muita luta, conscientização, organização, senão não vai acontecer muita coisa boa, não. modesto, você, o Rafael, podia mostrar o troféu pulando a seca. o troféu pulando a seca, o primeiro a ganhar, a receber, é o grande, o grande advogado, o modesto da Silveira. O pulando a seca homenagia o modesto da Silveira. Muito obrigado, Daniel. Olha, esta é fácil de pular, mas eu vou fazer, qualquer dia eu vou fazer com você, é cercando o seu pulo. Aqui você vai ter que pular a seca e nós vamos cercar o seu pulo. Olha só, gente, antes de terminar, o próximo programa e os próximos vão ser com mulheres. Mulher e resistência. Mulher, mulher, viúva e resistência. Um programa tipicamente feminino, que a mulher não tem muito espaço na televisão e na mídia. Aparece como modelo, cantora, mas a mulher que patalou, trabalhou, sofreu com a ditadura ou outras questões, o pulando a seca vai se tornar, tornar tipicamente feminino, uma outra série, não é? parabéns. Então, semana que vem, a mulher e a resistência. Vamos terminar o programa pulando a seca com o modesto com, olha só, então, um, dois, três, pulando a seca com você.